Meu anjoso, onde está você? Que saiu pra ir buscar uma estrela e nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho de morte logo, anjo meu Não tenha medo desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não, não, não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Ah, meu beijo anjo